O caldeirão especial do Djavan traz uma boa discussão. Até que ponto é referência e até que ponto é plágio? Vale a pena copiar formatos de outros programas? Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Vanute, o No Play News aqui no YouTube. A gente vai falar sobre um assunto que desde o último sábado ganhou aí as redes sociais. Mas Marcos Mion apresentou um caldeirão especial com o Djavan. Uma única atração durante todo o programa, na plateia, no auditório. Apenas, é claro que tinha lá o público, mas também muitas estrelas, muitas pessoas famosas para dar depoimentos sobre Djavan e mostrar a importância do cantor e compositor para a cultura brasileira e também para a vida de cada um de nós. Afinal de contas, a gente sempre tem aquela trilha sonora e o Djavan, com certeza, deve estar na sua trilha sonora, marcou algum grande momento. Os artistas contaram essas histórias, mostraram ali a relação deles, o quanto que eles são fãs também do Djavan, uma das grandes estrelas da música brasileira. É claro que é necessária toda homenagem, como disse o próprio Mion, as que sejam feitas as homenagens em vida. Mas bastou o programa entrar no ar para todo mundo colocar ali em discussão, nas redes sociais, de que o que o Mion estava fazendo era copiar Serginho Groisman, que adora fazer homenagens e já fez várias homenagens para artistas. Artistas vivos, incluindo o Djavan. Serginho Groisman, a gente conhece, sabe que ele tem ali muitos amigos no mundo da música, lançou muitos nomes do rock, num momento em que o rock ali estava restrito a escolas, aos jovens, não ganhava a grande mídia. Serginho Groisman sempre trouxe esses grandes nomes e é muito respeitado por esses artistas. Claro, fez todas as homenagens que poderia aos grandes nomes da música brasileira. recentemente fez de Rita Lee, né? E momentos antes ali da morte dela, algumas semanas antes, a própria Rita Lee agradeceu nas redes sociais. Assim como ele também fez uma homenagem a Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho dá o nome ali da ladeira, ali no cenário. E a Rita dá nome ao palco do Altas Horas. Enfim, homenagens que são feitas em um elemento muito próximo, né? Serginho sempre tem, às vezes, né? Ele faz aquelas edições especiais que levam os artistas para serem homenageados, ou um gênero musical, ou uma época ali, ou, às vezes, dia dos namorados, dia dos pais, dia das mães. Sempre cria algum motivo para prestar uma homenagem. E leva vários artistas, né? Que falam sobre a sua relação com esse cantor, com esse intérprete, com esse compositor. Enfim, já está ali na televisão brasileira. Mas esse formato do Serginho também não é inédito, não é novo. A televisão brasileira vai completar 75 anos, está com 73 anos. Nesse período, muita coisa já foi feita. Nesse período, muitas homenagens já foram feitas. Os mais novos talvez não lembrem, mas era muito comum você ter ali o esta é sua vida. Que algumas pessoas podem até dizer, putz, foi dali que surgiu o arquivo confidencial. E talvez seja. Mas houve uma evolução. Quando você assiste às novelas, quando você assiste às séries brasileiras, óbvio, aqueles diretores buscam elementos lá fora. Buscam elementos nas grandes séries, nos filmes. Buscam referências de iluminação, de cores, de texturas, de filtro. Isso também vale para os programas de auditório. Muitas vezes, uma competição como o show dos famosos, ou a dança dos famosos ali do Faustão, na época buscava referências em coisas que eram feitas lá fora, em filmes, em séries. Elementos que você pudesse trazer visuais e artísticos para acrescentar ali naquela competição. Portanto, todas as referências são válidas. E a gente vive num mundo em que quase tudo já foi criado na comunicação. E muita coisa ainda será criada ou repaginada, ou modernizada. E isso é importante. A gente não pode condenar, não. Muito pelo contrário. Que Marcos Mion busque mais elementos ainda no Altas Horas. Porque o Altas Horas é, sim, uma referência de um programa de qualidade. Que leva música, que leva seus entrevistados, que está ali no sábado e que consegue conversar muito bem com o público. Aliás, se você reparar, o público já não é mais formado de jovens universitários, como foi lá atrás, na época do Matéria-Prima, na época do Programa Livre, programas que o Serginho Groisman trouxe. Mas fazer ali um programa de entrevistas com auditório também não era nada novo. Mas foi inovador pela pegada que o Serginho deu. E que venham essas referências, né? E que elas estejam sempre presentes. Essas referências trazem uma grande, essa grande discussão também, para a telenovela. As telenovelas brasileiras estão cada vez mais próximas das séries, das grandes séries, das grandes produções internacionais. Tanto no texto, quanto no formato. Tanto no texto, quanto no artístico. Dá para ver ali muito no texto já, essa agilidade. Porque o telespectador mudou. Então muitas coisas, quando a gente pega, por exemplo, Terra e Paixão, você fala, pô, mas já teve várias viradas ali. Valsir ali, muda muito o jogo, coloca um em destaque, tira. E ele já fez isso em outras novelas também. Porque o telespectador está mais rápido. Deseja histórias mais rápidas. Deseja histórias sem barriga. Lá atrás a gente aceitava as barrigas das novelas. Hoje em dia não. Porque nós já estamos habituados com essa pegada, com esse ritmo das séries. Assim como elas trazem excelentes fotografias. E a gente sabe que a fotografia ajuda também a contar a história. Claro que em alguns momentos esses filtros estão exagerados. A gente viu ali em Amor o Perfeito. Muita gente reclamou que tinha muito filtro ali. Exagero demais na fotografia que a história já se bastava. Mas é a televisão dos dias atuais. Marcos Mion acertou. Fez uma bela homenagem a Djavan e pelo menos qualificou o programa. Buscou já começar um formato de homenagem lá em cima. Talvez tenha errado em não falar que, olha, outros programas já fazem isso. Como o Serginho. Como o próprio Faustão fazia com o arquivo confidencial. Ou trazia ali para relembrar grandes histórias musicais. O Fausto adorava isso. Quantas vezes ele puxava ali no palco um artista, um cantor. E começava a relembrar os grandes sucessos. Contar histórias até através de depoimentos. Tudo isso na televisão já fez. Tudo isso a televisão faz. Porque não há outro caminho também de você contar a história que não seja através de depoimentos. Ou ali no palco ou em vídeo. Mas através de relatos de pessoas ou de resgates de imagem para você poder contar. Ah, aí vão falar, bom, o Luciano Huck também resgata isso. Também copia o arquivo confidencial do Faustão. Também copia determinadas coisas. Não, são referências. O formato está aí. O que vale é a gente contar uma boa história, é a gente ter um bom programa, é a gente ter qualidade na televisão brasileira. Tanto em programas, quanto na dramaturgia. Eu acho que a gente caminha por aí. Que venham muitas referências. Que a gente possa olhar para o lado e aprender com quem faz bem também. E colocar ali e levar para o seu telespectador. Bom, esse é o canal do Vanuti aqui no YouTube. Quero que você faça sua inscrição, se ainda não fez. Que dê um curtir neste vídeo. Que compartilhe este vídeo e muitos outros com seus amigos. E que conte para eles que tem esse novo canal para falar sobre televisão. Aqui a gente tem o Vanuti Responde. Você faz a sua pergunta, eu vou lá, checo as informações e a gente conversa sobre televisão com isso. Tem a opinião, tem a coluna do Vanuti. Tem muita informação de bastidores. E de tempo em tempo, reportagens especiais. A gente está preparando uma aí para a reta final do ano. Vocês vão gostar. Já se preparem. Mas continue aqui no canal. Navegue aí. Assista outros vídeos. E comente. Comente aqui embaixo. Você acha que Marcos Mion copiou Altas Horas ou foi uma referência? A referência é válida ou não é válida? Comente aqui embaixo. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.